Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa terça-feira. Nesse momento são meia-noite e 43. Eu tinha gravado já um vídeo sobre essa véspera de jogo contra o Raio Zuliano. É um momento da temporada que você já sai de um jogo, já entra no outro para a comissão técnica ali, a recuperação, treino e já tem que ir para o jogo para a gente que cobre. É uma rotina muito intensa, então acabou de acabar o jogo contra o Vasco, já tem esse confronto pela Copa Sul-Americana. E eu confesso para vocês que o tema desse vídeo seria outro, tá? A gente ia falar sobre a sequência dos 3 de 4 jogos que o Atlético tem fora de casa, Raio Zuliano, Palmeiras e Fortaleza, nesse intervalo enquanto só tem o Danube em casa, mas eu mudei de ideia do nada porque eu estou vendo quase que uma unanimidade em relação ao que o técnico Kuka tem que fazer para esse jogo contra o Raio Zuliano. A grande maioria acredita que o ideal é poupar a equipe, já que a gente vai enfrentar um adversário de um nível baixo, a gente já está muito bem encaminhado para se classificar como primeiro colocado, quem sabe até como primeiro colocado geral na Copa Sul-Americana. Então é uma oportunidade para poupar o grupo e obviamente focar no que vai ser o maior desafio. Jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Fortaleza, a viravolta ali que a gente precisa fazer contra o Ipiranga. Mas eu discordo e eu quero conversar com vocês sobre o fato que eu acredito que a gente não tem que poupar contra o Raio Zuliano. Óbvio, poupar por exemplo um Fernandinho da vida, acho justo poupar um Pablo que também é o jogador mais experiente, o Mastriani está querendo receber oportunidades, acho justo. Você pode ter ali o Cristian, o Mastriani no comando do ataque, são possibilidades que o nosso elenco permite. Mas eu fico pensando, cara, se a gente for entrar com time full reserva, beleza, a gente vai poder descansar os titulares. Mas qual é o ganho do jogo? O ganho é muito pequeno, assim como foi um ganho muito pequeno no jogo contra o Danúbio. O jogo contra o Danúbio valeu de muito pouco para o Atlético. E eu fico pensando, o Atlético ele precisa nesse momento mais descansar, o Atlético nesse momento precisa mais de campo, precisa mais de entrosamento, precisa que os jogadores se entendam mais, se conectem mais. Eu acho que o Atlético pode ter ali uma oportunidade de descansar a equipe, é óbvio, mas eu acho que o Atlético não deveria perder a oportunidade desse time se conhecer ainda mais, criar conexões, alinhar ali a estratégia do Cuca de maneira ainda mais significativa junto ao grupo, que essa ideia do Cuca fique realmente um sentido ali para os jogadores quase que no automático. É isso que eu acho que o Atlético precisa, sabe? E eu acho que tem várias histórias pontuais nesse time titular do Atlético que mostram como os jogadores também precisam estar em campo, levando em consideração que é um Atlético que ainda não ingrenou, levando em consideração que é um Atlético que a gente ainda espera um desempenho melhor, levando em consideração que individualmente e coletivamente esse Atlético pode entregar mais e a gente está na expectativa que esse Atlético entregue mais. E eu quero começar falando coletivamente mesmo. Eu acho que o trabalho do técnico Cuca ainda não conseguiu criar um Atlético que no automático se conheça e os jogadores se procurem e que a gente tenha mecanismos coletivos. E eu acho que isso não vai ser adquirido só com treino, isso é adquirido com jogo. Lembrando que a gente já perdeu 12 jogos no início da temporada com o trabalho do Juan Carlos Osório. A gente vai abrir mão de mais jogo? A gente vai abrir mão de adiar mais uma vez que esse trabalho do Cuca penetre de vez na cabeça dos jogadores? Eu acho que coletivamente o Atlético precisa crescer e precisa crescer muito para, por exemplo, não correr os riscos que correu contra o Vasco ou não ceder as oportunidades que cedeu contra a Juventude Ipiranga. Se o Atlético ficar mais com a bola, se o Atlético corre menos risco, se o Atlético se poupa mais por se conhecer melhor, é um Atlético que naturalmente consegue coletivamente os resultados de maneira mais fácil, mais automática, de maneira que não precise se matar tanto para ganhar os jogos. O Atlético se esforçou muito mais do que deveria contra o Vasco para ganhar o jogo contra o Vasco. Por quê? Porque ainda falta alguma coisa nesse time. Apesar de ser um time que eu acho que já apresenta muitas coisas legais. Aí você vai ver individualmente, por exemplo, a história do Léo Godói. O Léo Godói é um jogador que eu acho que tem que estar em campo sempre, cara. O Léo Godói ainda não rende 40% do que eu acredito que o Léo Godói possa render. Um lateral de profundidade, um lateral de agressividade, um lateral de chegada ao fundo. E qual foi o melhor jogo do Léo Godói? O melhor jogo do Léo Godói foi contra o Ameliano fora de casa. O que o Léo Godói não pode fazer contra o Zuliano fora de casa? Sabe? Acho que pode ser ali um jogo para fazer gol, dar assistência e ganhar confiança. Ganhar mais presença no campo de ataque. Se sentir mais à vontade para ir, para ser uma opção de passe, atacando os costas da defesa adversária. Um dos nossos principais reforços, cara. Um dos principais reforços da temporada é em questão de money também. Então acho que a gente tem que dar oportunidade em jogos como esse para o Godói pegar moral. Como foi, por exemplo, o Canói contra o Raios Zuliano na primeira oportunidade que os times se encontraram. Eu fiz até um post no Twitter. Parece que finalmente o Canói encontrou o bichinho da efetividade. Desde então o Canói consegue ser efetivo. Desde então o Canói consegue ser mais confiante ali nos jogos. Mas isso começou em um jogo mais possível para que o Canói encontrasse a sua melhor versão. E essa melhor versão foi se repetindo em jogos mais difíceis. Em jogos que o Atlético precisou do Canói. Como, por exemplo, contra o Inter ele foi lá e decidiu. Contra o Ipiranga foi lá e marcou um golaço. Então às vezes a sementinha começa a sair da terra em jogos que a gente menos imagina. Aí você fala do Matheus Gamarra. Um jogador que claramente está precisando de ritmo de jogo. Matheus Gamarra é uma peça que a gente sabe. Quanto mais estiver em campo, mais a gente vai ver o Matheus Gamarra melhor. Quanto mais o Matheus Gamarra estiver em campo, mais ele vai ser o zagueiro que a gente sempre esperou que ele fosse. Um líder no setor ali. Sabe? E não teve tanta oportunidade até agora, mas as oportunidades que a gente pode dar para o Matheus Gamarra, eu acho que a gente não deveria cercear ele as chances de estar em campo. Aí você tem, por exemplo, o Bruno Zappelli, que é um jogador que busca protagonismo, que é um jogador que vem crescendo, vem participando cada vez mais de gols. Já tem ali a confiança da torcida um pouquinho mais próxima dele. Vem de um jogo muito bom contra o Vasco. Imagina se o Zappelli entra, faz gol, dá assistência, aumenta o número de participações em gols da temporada, conquista mais o torcedor, ganha mais confiança, pode se conectar bem ali com o Godoy, pode se conectar bem com o Coelho da vida, começa a virar referência do time também, o time procurar mais o Bruno Zappelli. E essa é uma oportunidade incrível para o Zappelli. A história do Coelho é outra. O Thomas Coelho é um jogador que frequenta time titular, time reserva, mas eu não acho que seja um absurdo a gente apostar no Coelho na Venezuela pensando em finalmente sair esse gol. O Coelho, ele oscila entre boas partidas e partidas ruins, mas eu acho que a grande chance que o Atlético tem de ver mais partidas boas do que partidas ruins do Thomas Coelho é com ele dentro de campo, é com ele acabando com essa porcaria desse jejum de um ano, é com ele se mostrando realmente útil. E qual a grande chance do Coelho de fazer um gol contra o Raio Zuliano? Então a gente já falou de quatro histórias, além do coletivo, que já transformam o time do Atlético num time propício para golear o Raio Zuliano. E acho que é essa cabeça que o Atlético tem que ir para o jogo. Dá oportunidade para algumas histórias, dá oportunidade para alguns jogadores importantes, como o Godoy, a Marras, a pele, o coelho. E a partir dali, você goleia o Raio Zuliano, você vai com mais moral enfrentar o Palmeiras, você entrega mais credibilidade ao trabalho do Cuca, o Atlético só sai ganhando. Ah, Thiago, mas e se machucar um jogador tal? Cara, na minha visão, tá? Eu acho que o jogador, quando é para machucar, ele vai machucar independente de qualquer coisa. É uma parada que está escrita. Por exemplo, a lesão do Vitor Roque ano passado. A gente ia ter que poupar, 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 poupar o Vitor Roque para não se machucar? Volto a dizer, esse time precisa mais de campo, esse time precisa se conhecer melhor, esse time precisa ganhar uma cara, esse time precisa ter mais conexões do que descansar. Descansar você vai rodando o elenco depois, quando esse time estiver mais concreto. Ah, Thiago, mas você está criticando o time líder do Campeonato Brasileiro, que está criticando o time com melhor campanha na Copa Sul-Americana? Exatamente. É a impressão que o Atlético pode mais. E eu vou cobrar mais desse Atlético, porque eu sei que o Zappelli pode render mais, que o Mastrani pode render mais, que o Esquivel pode render mais, que o Godoy pode render mais, que o Gamarra pode render mais. A gente ainda não conhece o nível completo desse time do Atlético. A gente não conhece o teto desse Atlético. E quando a gente conhecer, a gente vai ficar muito feliz, porque é um time de teto muito alto. Eu falo isso desde o começo da temporada. Tanto que não está jogando tão bem e está conseguindo estar numa posição ali de destaque em todas as competições. Então, o conselho que eu dou para o técnico Cuca é não poupe. Não poupe de verdade, tá bom, professor? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live. Estou esperando vocês. Tchau, tchau, tchau.